Tudo bom, pessoal? Vamos gravar mais um vídeo hoje, porque eu tive mais uma notícia aqui que eu quero ler pra vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link da Global P.E.O. Services, onde vocês vão ter um acesso a uns números que eu quero que vocês entendam, tá? Eu não vou dar a minha opinião, eu vou fazer algumas perguntas e eu vou deixar vocês decidirem. Aonde começou essa história? Eu fui chamado na semana passada, sexta-feira, a fazer um debate sobre a questão dos BRICS. E, obviamente, antes de perguntar quem vai debater, eu quero saber quem vai debater comigo, quem é a pessoa. Porque, geralmente, se for barraqueiro, se for alguém que eu não tenho interesse em debater com a pessoa, eu não debato. Eu aprendi isso na minha vida, né? Eu tenho algumas pessoas que eu gosto muito de conversar, debater, que têm opinião contrária, mas que debatem leve, a conversa é legal, é bacana. Você acaba aprendendo muito, inclusive, com essa pessoa. Eu aprendo muito com algumas pessoas. Mas tem outros que são péssimos, né? Ainda mais aqueles apaixonados que são apaixonados por China, apaixonados por outros países aí, que eles... Não adianta você mostrar, esfregar na cara deles alguma coisa, eles não... enfim, são apaixonados. Eu prefiro não debater com essas pessoas, e uma dessas pessoas apaixonadas estaria nesse debate e eu neguei participar. Mas eu quero trazer aqui pra vocês alguns números pras pessoas que estão super felizes aí, dizendo, não, os BRICS. Porque o Brasil, os BRICS, os BRICS, os BRICS, os BRICS. Vamos falar sobre os BRICS. Vamos trazer aqui algumas informações pra vocês. Vamos lá. Primeiro, eu vou trazer pra vocês aqui quais são os 15 países mais ricos. Vamos chamar de ricos, se é que a gente pode chamar isso aí de rico. Mas vamos chamar isso aí de rico, os países com maior PIB no mundo, tá? Com maior riqueza de produção interna, vamos falar de uma forma bem simples pra vocês entenderem, do mundo. Quer dizer que esses países não têm dívida externa? Não, não tô falando nada disso. Tô falando capacidade de produção, riqueza, distribuição de riqueza, e principalmente o GDP por pessoa, né? O quanto cada... Se você dividir o número de habitantes pela capacidade de produção daquele país, pelo PIB daquele país... O que que vai representar de riqueza pra cada uma dessas pessoas? Vamos falar disso, e aí depois a gente vai... Eu vou deixar algumas perguntas sobre os BRICS pra vocês, ok? Vamos lá. Os 15 mais ricos por GDP em 2022. Primeiro, Estados Unidos, com 20,89 trilhões de dólares. Segundo, China, com 14,72 trilhões de dólares. Terceiro, Japão, com 5,06 trilhões. Alemanha, com 3,85 trilhões. Reino Unido, com 2,67 trilhões. Sexto, Índia, com 2,66 trilhões. Sétimo, França, com 2,63 trilhões. Oitavo, Itália, com 1,89 trilhões. Nono, Canadá, 1,64. Décimo, Coreia do Sul, 1,63. Vocês lembram que há alguns anos atrás, 3 anos atrás, se eu não me engano, 4 anos atrás, o Brasil estava em sétimo, né? Vocês lembram disso? Chegou a sexto, eu acho que chegou a sexto, depois foi pra sétimo, voltou pra sexto, aí foi pro oitavo, nono, décimo. Não chegamos no Brasil até agora, hein? Décimo primeiro, Rússia, com 1,48 trilhões. Trilhão. Décimo segundo, agora Brasil, 1,44 tri. E décimo terceiro, Austrália, com 1,32 tri. Décimo quarto, Espanha, 1,28 tri. E décimo quinto, Indonésia, com 1,05 tri. Muitas pessoas agora devem estar perguntando pra mim, devem estar se perguntando. Poxa, Daniel, mas todo mundo sabe que os Estados Unidos é o país que gera mais riquezas no mundo, mas também é o mais endividado do mundo, e isso e aquilo, legal. Não vamos falar disso. Vamos deixar fluir. Se a gente começar a pensar, os Estados Unidos tem 380 e poucos milhões de habitantes, né? Se nós formos pra China, que tem 1,4 bilhões de habitantes, nós estamos falando aí em quase quatro vezes a população dos Estados Unidos, e ela tem um GDP de 6 trilhões a menos. Começa a ficar com isso na cabeça, tá? Lembra, se você tem o maior número de habitantes, teoricamente, você deveria ser capaz de produzir muito mais riqueza, né? A menos que você esteja escravizando o seu povo. Ou esse povo não é capaz de gerar uma riqueza, porque a riqueza é distribuída entre pouquíssimas pessoas, todo o resto fica com as migalhas, né? Então vamos lá, mas vamos continuar nessa situação aí. Aí a gente vai pro Japão. O Japão tem pouquíssimos habitantes também. O Japão é uma ilha, né? E ele tem aí um terço do GDP da China. E a população do Japão não chega aos pés da população da China. Se você for olhar a Alemanha, mesma coisa. Reino Unido, mesma coisa. Índia, pior ainda do que China. Porque nós estamos falando aí numa... Hoje a Índia é o país mais populoso do mundo. Hoje mesmo, né? E o GDP dele é 2.66 trilhões. Pior ainda, né? Onde você tem aí mais de 1.4 bi de pessoas e temos 2.66 tri. E assim sucessivamente. A gente vai chegar no Brasil, tá? Mas vamos lá. Vamos agora fazer o GDP per capita de cada um. Que é onde a gente vai ver o que cada uma das pessoas ali... Geralmente, se você pegar esse GDP e dividir pelo número de habitantes, você vai ter o GDP per capita. Então vamos lá, a gente vai falar... Pra gente ter pelo menos uma referência com relação a isso. Nos Estados Unidos, nós temos um GDP per capita de 63.413 dólares. Lembrem desse número. 63.000 per capita, tá? Na China, nós temos um GDP per capita de 10.434. Ou seja, 6 vezes menos. A China tem 4 vezes mais habitantes. E tem um GDP per capita de 6 vezes menos do que nos Estados Unidos. Japão. Nós temos um GDP per capita de 39.048. O que é um número muito bacana. Se você pegar aí o GDP de 5.06 trilhões e dividir pelo número de habitantes, é um número muito bacana. Não chega aos 63 mil dos Estados Unidos, mas nós estamos em 39.048, quase 40 mil. É um número muito bacana, né? Quatro vezes a mais do que a China. Vamos lá. Alemanha. Nós temos 45.468, o que também é um GDP per capita muito legal. No Reino Unido, 39.229, parecido com o Japão. Muito bacana também. Vamos para a Índia, né? Nós já falamos da China, que é um dos países dos BRICS. Vamos para a Índia, que é outro país dos BRICS. Nós temos um GDP per capita de 1.877 dólares. A China já era péssimo, estava em 10 mil, a Índia está em mil. Ou seja, é 10 vezes menos do que a China, que já era ruim, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Nós temos a França, que não é um país dos BRICS também, 39.257, também muito bom, parecido, inclusive, com o Reino Unido, com o Japão. A Itália, 30.657. Não é maravilhoso, não é muito bom, mas é bom, né? É bom, com certeza. Temos o Canadá, com 42.080, que é muito bom, com certeza absoluta. Nós temos a Coreia do Sul, que também está parecida com a Itália, 30.644, bom também. Nós temos a Rússia, que é outro país dos BRICS, que está com 9.972, 9.972. Parecido com a China, né? Bem parecido com a China também. Aí nós vemos o Brasil, o Brasilzão nosso, que está com 6.450. Só não está pior do que a Índia. Mas, depois da Índia vem nós, depois da gente, vem a Rússia. Depois da Rússia, vem China. Os países do BRICS. Aí vamos a Austrália. Austrália está com 51.885. Muito próximo do resultado dos Estados Unidos. Muito bom. Espanha está ali perto da Itália também, né? Na questão do GDP per capita, está 26.832. Não é ruim também. Aí nós temos a Indonésia. Não faz parte dos BRICS, ainda. Mas é 4.038. E essas são os 15 países. Vocês perceberam que dos países dos BRICS, na lista das 15 maiores economias, nós temos aí alguns países dos BRICS e que o pior GDP per capita são justamente dos países dos BRICS? Sabe o que isso significa? Mão de obra barata, pouco qualificada. Eu vou deixar para vocês falarem o resto. Porque se eu falar, eu vou estar direcionando vocês para uma resposta, que é uma resposta lógica. Basta vocês olharem os números. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês olharem esse site e fazerem a matemática de vocês. O que significa efetivamente riqueza? O que quer dizer efetivamente a riqueza? É você ter uma boa distribuição e uma qualificação das pessoas? Você gerar riqueza na estrutura inteira? Ou você pegar meia dúzia ali e o resto você manda embora? Você deixa ganhando salário de 50 dólares por mês e ralando e assim vai. Vale a pena para a gente entrar num mercado comercial como os BRICS? Claro que vale. Claro que vale. Para a gente é lógico. Qualquer mercado vale a pena. A gente entrar nos BRICS, a gente entrar na União Europeia, a gente entrar no Mercosul, a gente entrar no Nato. Qualquer um, eu acho que é muito legal e muito importante a gente fazer parte, mas da forma com que ele está sendo, onde a gente está priorizando os BRICS e em detrimento de um relacionamento que existia do Brasil com os Estados Unidos e com a União Europeia, nós vamos tomar sanções. Nós já estamos tomando. Se vocês entrarem hoje no Google, escreverem União Europeia, sanção Brasil, vocês vão ver o quanto se falou nessa semana passada sobre sanções contra o Brasil. Então, isso vai significar num corte de investimentos, num corte de produção, num corte de exportações, porque muitos desses países têm parcerias de tecnologia com o Brasil. E se um país da OTAN disser, olha, o Brasil não vai vender tal equipamento bélico porque tem peça minha, o Brasil não vai vender tal equipamento bélico, como aconteceu agora para a Indonésia. Então, tomem muito cuidado quando você faz um juízo de valor e apoia demais, em detrimento de outros. O problema não é o apoiar, o problema é colocar outros em detrimento, que você tem muito mais riqueza, muito mais coisa para somar, muito mais possibilidade de crescimento e vai trazer para você, com certeza absoluta, aquele círculo comercial que é o que a gente precisa. fechar as portas hoje com a União Europeia e Estados Unidos e os seus parceiros aqui como o Canadá, o México, é uma loucura para o Brasil e eu acho que a gente vai pagar muito caro nessa conta. Pensem nisso, deixe a sua opinião aqui embaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.